Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. A coga tem a proteção da bíblia, o pobre é da madrina. A coga tem a bênção divina, o pobre é da maligna. O supremo esqueceu do chão, o supremo está no céu que é bom. Sua carpa não nos traz proteção, mas protege e presta no balcão. Não me enrole no latim, doutor, meu cachorro vai latir, senhor. Não me enrole no latim, doutor, meu cachorro vai latir, senhor. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. A coga tem a proteção da bíblia, o pobre é da madrina. A coga tem a bênção divina, o pobre é da maligna. Gordomias são franquias do estalo, otorgadas pelas leis que obredecem. As carências são decretos e crescem, definidos pelos ritos do mercado. O martelo bate a mão justiceira na mesa feita de madeira homem. No trono aflato vence a branca da corte, no caixão o esqueleto preto e pobre. No trono aflato vence a branca da corte, no caixão o esqueleto preto e pobre. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. A coga tem a proteção da bíblia, o pobre é da madrina. A coga tem a bênção divina, o pobre é da sina maligna. As instâncias, os olhos dão substâncias que a justiça vai cumprir sua infâmia. De pesar muito mais pra ganância, ficando o prato vazio para a infância. A espada tem a grife da força, a forca tem o perfume do fraco. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto, sim, senhor. A coga tem a proteção da bíblia, o pobre é da madrina. A coga tem a bênção divina, o pobre é da sina maligna. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é torto. Não me falem do direito, doutor, porque o direito é da sina maligna. A CIDADE NO BRASIL